Aí, aqui galera, aqui galera, olha que insano, olha que insano velho, tanto de bot ali, meu amigo tanto de bot ali Galera, hoje o desafio mais insano vai rolar aqui no Pig, vai ser 10 bots contra 1 player velho Então vamos lá, já deixa o seu like nesse vídeo e já se inscreve nesse canal mano Vamos nessa velho que o desafio aqui vai ser insano, 10 bots contra 1 player aqui no Pig de 10 pessoas galera Eu não sei como é que eu vou passar, nunca vi ninguém passando pelo menos e não sei velho Se você tem alguma outra sugestão, se eu chamo meus amigos pra gente tentar escapar de 10 bots Mano, comenta aí embaixo velho, o metrô ele é muito fechado e eu também velho, eu fico me esbarrando nas coisas ali no metrô velho Principalmente que tem um monte de lata de lixo lá, o carnival ele é mais aberto, ele tem um corredorzão Então eu acho que ele vai ser melhor pra gente, mas eu não sei de nada velho Eu espero que funcione isso velho, eu espero Por favor, que funcione mano, beleza, vamos aqui 10 bots velho Tem tratou aqui também velho, que da hora velho Aqui deveria atualizar mais né mano, é muito da hora esse modo aqui Mas tudo bem velho, vamos nessa galera, vamos nessa Comenta aí ideias que eu posso fazer nesse daqui velho, muito louco Beleza mano É um player contra 10 bots mano, quem diria velho, quem diria isso Mano do céu Ah, vamos nessa né velho, fazer o que, vamos que vamos E é isso aí, porque mano, não se pode ficar convadado velho Vamos nessa, vamos que vamos time Beleza velho, vamos já procurar o que que tem aqui Aqui vai ter a chave laranja, naquele esquema Não funciona os bugs aqui, então mano, a gente tem que ser rápido Por quê? Aqui vai spawnar tanta pig, mas tanta pig velho Que eu tenho que correr velho, eu tenho que correr Ali já vai spawnar, eu vou ter 10 segundos pra tentar chegar ali Colocar a chave laranja e já vai vazar velho Não vai dar tempo Ô meu Deus, no meu Deus do céu, não vai dar tempo Ai meu Deus, não vai dar tempo Aí, aqui galera, aqui galera, olha que insano Olha que insano velho, o tanto de bot ali Meu amigo, o tanto de bot ali Insano Olha esse tanto de bot que tem aqui galera Meu Deus do céu mano, corre Corre galera, que isso velho A chave é zoe pra abrir aqui, beleza, já sei onde é as cal Então tá mano, calma gente, calma, a gente precisa respirar mano A gente precisa ter calma Nessas horas a gente precisa ter muita calma velho Isso aqui é muito insano Que que é isso velho Aí calma, agora a gente Ah velho Aí foi, boa Calma, a gente precisa ter calma Rogério Calma mano, a gente vai desesperado Eu tento me acalmar pra parar e pegar a chave Mas velho, é tanto bot que você acaba dando dois cliques mesmo e segue o jogo Tá Ali em cima, eles podem não acabar pulando Mas as vezes eles pulam Então eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui e já dar o corte velho Eu tenho que ter cuidado pra não dar as curvas muito abertas Tipo fazer isso daqui ó Fazer isso daqui pra ir ali velho As curvas abertas Opa, calma aí, calma aí Ai, ah não, preciso da chave vermelha Aqui já tem a chave branca Então posso ficar um pouco mais suave Corre, 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 corre Onde tem a chave, a chave O que que tem ali mano, o que que tem ali Tá, aqui tem a chave roxa, tá Calma Beleza Ah, eu não peguei velho Como é que eu não peguei tio Tá, corre Sai daqui palhaço Sai daqui palhaço Tentar fazer Mano, eu tenho que tentar andar em zig zag aqui velho Aqui boa, boa Zig zag, zig zag Tá, não tem chave nenhuma ali dentro Aqui tem a chave verde velho Calma, calma, calma Ai, ai, ai Boa, peguei Mano, eu tenho que relaxar velho Ai mano, eles são inteligentes Ai, deu ruim Deu ruim Deu ruim velho Que isso Tá, calma Calma, respira Respira Coloca a chave ali Coloca a chave ali Ui, ui Coloca a chave e passa por dentro Não vai dar tempo de passar por dentro Meu amigo Meu amigo Tá, ele tem a chave vermelha Calma, deixa eles virem Deixa eles virem Ah, eles são inteligentes Ai, eu quase que eu esbarro ali na árvore Velho, que desafio insano Olha o tanto de pig Meu Deus Ai Ufa 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 Beleza Calma Calma Eles vão pular Toma Toma esse olé Toma esse olé velho Que isso galera Muito insano Muito insano Tá insano Tá insano demais velho Tá insano demais Que que é isso Abre aqui dentro Tá, já sei onde tá a tábua Meu Deus do céu velho Meu Deus do céu Que que é isso velho A gente só tá correndo Em alto estilo aqui Onde tá a tábua mano Onde tá a tábua A tábua tá ali A tábua tá ali velho Calma Calma Já pega aqui ó Já pega Boa Já peguei Já peguei Se liga mano A tábua tá aqui Calma, calma, calma Eles tão seguindo por ali Tá Já faz a curva aqui mano Já passa aqui por dentro mesmo Belezinha 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 Velho Vamos passar aqui por dentro Beleza Eles tão vindo ali Calma, eles não cortaram o caminho Aqui por dentro não né Não, não Tá suave Tá suave Beleza velho Aqui a gente vem Coloca aqui A gente pega isso daqui A chave de boca Deixa eles virem E pula lá embaixo Que que é isso meu amigo Que que é isso Eu tô dando muito Eu tô jogando muito galera Eu tô jogando muito Aí, boa Usa aqui Usa aqui Usa aqui Ai, ai Vai dar tempo Vai dar tempo velho Vai dar tempo velho Que que é isso Que insano Tá Sai daqui Ai, usa aqui Boa Boa garoto Boa garoto Ai, ai Mano Ai, um palhaço ali velho Que que é isso velho Olha, 10 palhaços indo atrás de mim Tá velho Que que eu faço agora Ai, mais um aqui Eu corto aqui Ai, ai Eles são inteligentes velho Eles são muito espertos Será que eu vou conseguir escapar galera? Meu amigo do céu velho Meu amigo do céu Meu Deus do céu velho Que que é isso tio Que que é isso Tá A gente espera Vem Deixa eles vim Deixa eles vim Tá A gente entra aqui dentro Ai Nossa velho Que olesaço Que olesaço Tá Coloca aqui Boa garoto Boa garoto Tamo jogando fino galera O fino do fino Do fino Do fino Do right Do fino Boa Já usei Peguei Já vaza Já vaza Que isso galera Tamo jogando O fino Do fino Mano Eu to com o coração Acelerado Tio Ufa Será que a gente vai escapar De 10 bots Tá Calma Pega o código Velho Cadê os bots Cadê os bots Ah não Velho Eles não podem sumir Se sumir vai dar ruim Se sumir vai dar ruim Ah eles estão ali Mano Eles deram a volta Que que é isso Não Não Eles não podem ter dado a volta Eles não podem ter dado a volta Calma 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 Rogério Calma Rogério Ah a gente precisa disso daqui galera Pra pegar o martelo Ah não velho Onde será que eu pego Essa chave velho Tá Pega aqui Boa garoto Boa garoto Tá Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Aí corre 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 Mano Calma velho Calma Calma Rogério Respira velho Respira Aqui a chave amarela Deixa ele vir Aí boa O lesaço O lesaço Tem ninguém aqui Não tem nenhum palhaço aqui Corre Corre Rogério Velho Tá dando agonia Isso daqui galera Meu Deus do céu Que agonia Tá Aí eu tenho que ir lá dentro Pra usar a chave E vazar velho Tem que ser assim Tá Sai aqui por fora Beleza Calma Calma Ai Deu ruim Deu ruim Deu ruim Vaza 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 Ufa 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 Calma Calma Ai Vai dar tempo Vai dar tempo velho Vai dar tempo velho Calma Ufa 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 Fugir 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 de 10 Bot Mentira velho Mentira galera Eu fugi de 10 Bot Sozinho Mano Que que aconteceu Aqui velho Meu amigo Do céu Cara Galera Meu Deus velho Foram 10 Bots 10 Bots Mano Muito insano Isso daqui Que coisa Insana Velho Cara Tô arrepiado Na moral velho Mano Do céu Como a gente Fugiu de 10 Bots De uma vez Só Mano Que que aconteceu Aqui velho Fugimos de 10 Bots Ufa mano O carnival Simplesmente É um mapa mais fácil Que tem galera Meu amigo Então galera É o seguinte Se você assistir Esse vídeo até o final Mano Deixa o like Nesse vídeo Se inscreve Manda pra um amigo Esse vídeo velho Galera Pelo amor de Deus Manda pra um amigo Esse vídeo 10 bots Numa tacada Só mano E é o seguinte Mano Não sei nem o que Falar velho Não sei nem o que Falar Então galera É o seguinte Muito obrigado Quem assistiu Esse vídeo Até o final Valeu Até mais E o que E o que Tchau Falou Fui